última parte do nosso vídeo para você estar sofrendo ansiedade tristezas, angústias e quer soluções para acalmar o seu coração e até melhorar a sua conexão espiritual, a sua espiritualidade aqui o nosso vídeo terceira parte de três vídeos sobre o tema Advaita Vedanta a solução silenciosa para a ansiedade aqui Márcio Alexandre meditação, terapias e espiritualidade canal Power Awakening 42, para héteros e todas as pessoas de bem que querem evoluir e nosso mantra 11042 milagres acontecem então aqui compartilhando nosso último vídeo dessa série e já falando das práticas que práticas são essas que vai ajudar você a ter mais paz tranquilidade e não importa sua religião ou sem religião nenhuma né e aqui já vai ajudar bastante então a gente tem abordado o que é Advaita Vedanta vimos que é a filosofia do hinduísmo que é uma das linhas que existem inúmeros ao longo da história que perceberam que nós somos em essência pura consciência o espírito ou no caso da Advaita Vedanta Atman e esse espírito pura consciência ser superior sem ter ele vindo não importa o nome é um digamos assim é um faixa de luz vindo da fonte maior suprema e no hinduísmo se chama Brahman no cristianismo se chama pai enfim essa energia maior que criou o universo os multiversos e permeia tudo e quando a gente se conecta com nossa essência que alguns chamam de Deus em nós etc mais e mais a ansiedade diminui o estresse diminui e a luz começa a brilhar em todas as áreas da nossa vida e as coisas começam a dar certo a destravar em todas as áreas e quais são as práticas pra gente fazer e perceber mais da nossa consciência da nossa pura consciência que é a nossa essência a nossa essência já é perfeição pura o mais irônico é que em essência somos perfeição mas estamos vivendo no corpo e numa mente menor no mundo tridimensional com imperfeições interessante isso em essência somos perfeição mas manifestados nesse mundo no corpo na mente com imperfeições e a questão é trabalhar essas imperfeições pra existarmos mais e mais conectados com essa perfeição que nós já somos e que é ligada a consciência maior do universo e algumas dicas pra lhe ajudar pra você ter mais paz tranquilidade diminuindo o estresse nesse canal que é espiritualidade prática e todo esse material do canal e das nossas mídias eu pego da inteligência artificial que me dá as dicas as orientações eu jogo lá e peço e me dá hashtags de inscrição pro youtube as dicas e tudo mais porque eu também sou mentor de inteligência artificial para negócios então aqui opa desculpe essa parte aqui quais são as aplicações práticas para vocês para vocês aplicarem e terem mais paz tranquilidade e vivenciarem mais a sua essência divina seu ser superior e melhorarem todas as áreas tem cinco dicas aqui primeiro meditar diariamente focando na ideia de que somos todos parte de algo maior simplesmente medita existem várias técnicas eu vou estar passando aqui várias também só sobre cada um dessas dessas insights para vocês praticarem mais e mais e também eu tenho cursos eu sou professor de meditação terapeuta de alívio da ansiedade enfim e vou ajudando a pessoa nessa jornada que eu ganho esse depressão transtorno obsessivo compulsivo então eu vou lhe ajudar bastante meditar diariamente focando na ideia de que somos todos parte de algo maior que você é conectado a uma consciência maior a consciência que tudo permeia outra coisa é praticar autoaceitação aceitação da sua verdadeira essência e reconhecer a verdadeira essência para aliviar o estresse emocional o mais interessante que quando você entra no estado meditativo a mente em geral ou mais rápido ou menos rápido mas enfim tende a se acalmar pelo menos para aquele momento e ao se acalmar a mente começa a entrar em contato com a sua verdadeira essência muitas vezes sem você saber quando as pessoas meditam elas não tem nem essa noção que elas começam a entrar em contato com a sua verdadeira essência que sempre está lá nelas em você que é o Atman que é a sua essência divina é o observador quando você começa a entrar em contato através da meditação e aí automaticamente já ajuda você ter também a noção de que você é algo parte de algo maior imagine para quantas pessoas que estão sofrendo tristezas depressões angústias desconexão da vida sem propósito ou razão de viver parece que está tudo desconectado mesmo tendo sucessos profissionais como mãe pai seja lá o que for na empresa mas sente um vazio existencial angústia então a meditação é um dos caminhos para você perceber que em essência você já é pleno já é cheio é um trabalho é possível treinar a mente para isso não é fácil é desafiante mas é possível e eu consegui outra coisa usar técnicas de respiração consciente é outra forma de meditação para manter a calma em momentos de estresse você respira duas, três vezes quando estiver meio angustiado estressado com algo respira duas, três vezes lenta e profundamente assim inspira pelo nariz e solta pela boca lentamente assim vou fazer uma vez inspira pode contar até quatro segura contando até quatro e agora expira pela boca contando até quatro faz isso quatro vezes inspira lentamente contando até quatro segura contando até quatro e expira pela boca contando até quatro já vai ajudar a aliviar a tensão é uma técnica rápida não é para descobrir sua verdadeira essência mas já ajuda ok já mas tem outras técnicas mais profundas que demoram até dez minutos vinte minutos em alguns casos uma hora e é fantástico uma hora eu não tenho será que você não tem dez minutos pelo menos num primeiro momento para a sua qualidade de vida eu algumas vezes medito uma hora e eu acho que passa tão rápido e é tão bom dá tanta paz outra coisa envolver-se em atividades que promovem a atenção plena e a conexão com o presente a atenção plena é outra forma de meditação existem várias de olhos fechados olhos abertos sentado deitado em pé e essas essas de meditações de olhos abertos em que você faz as suas coisas que você já faz no cotidiano se chama meditação de atenção plena ou meditação mindfulness em que você já faz o que você faz no dia a dia só que a diferença é que você está pondo atenção quando você está dirigindo você percebe você dirigir pegar o volante mudar as marchas olhar os retrovisores e o que está à sua frente põe atenção nisso quando você está falando com alguém no telefone você põe atenção na conversa quando você está comendo você põe atenção na comida no cheiro na aparência da comida no gosto o que acontece é que a gente faz tudo isso com a mente preocupada eu tenho que chegar agora no trabalho tem isso para fazer esse trabalho para entregar essa conta para pagar o trabalho a mulher com doente etc a gente faz tudo isso só que a mente fica dispersa a questão é fazer essas coisas com a mente focada aí sim é um tipo de meditação vai te dar menos estresse menos ansiedade mais produtividade e ainda vai ajudar progressivamente a você estar em contato com a sua essência de luz sua verdadeira essência e por último incorporar práticas diárias de gratidão no seu dia a dia para desenvolver uma mentalidade positiva e reduzir a ansiedade existem várias formas de gratidão por aí mas uma das que eu pego e a gente vai treinar em outros vídeos é assim pega uma coisa que você é grato não precisa nem grato eu posso até mudar eu vou agradecer a quem mas eu não sinto grato eu tenho que sentir não precisa disso imagine uma coisa que te ajudou bastante na vida por exemplo esse fone de ouvido que você está vendo agora que tem o microfone não é o fone perfeito para mim a voz ainda não sai perfeita eu ainda não tenho nesse momento dinheiro para comprar um novo ainda mas esse fone que ainda não é o perfeito me ajuda bastante nos vídeos tem me ajudado bastante em vários vídeos e lives então eu penso em tudo que esse fone tem feito para mim o tanto de ajuda que ele tem me dado e vou fazer a inspiração que a gente fez inspira pela boca inspira pelo nariz inspira pela boca percebendo toda a ajuda que esse fone fez para mim isso para mim é uma gratidão eu estou fazendo uma apreciação reconhecimento reconhecimento e apreciação para mim é a mesma coisa reconhecer e apreciar são formas de gratidão porque tem gente assim vou agradecer para quem para Deus não precisa disso eu sou ateu como é que eu vou agradecer isso são formas de gratidão e você está gerando sentimentos positivos para você porque realmente o fone me ajudou ah mas não é o fone perfeito o carro que eu tenho não é o carro perfeito o emprego que eu tenho não é o emprego perfeito você vai chegar nessas coisas perfeitas mas reconheça e aprecia as coisas que você já tem que são imperfeitas para o momento mas te ajudam e assim você vai ter mais força de superação são essas dicas de começar a vivenciar a Advaita Vedanta na andualidade no dia a dia e ter mais paz e tranquilidade e progressivamente entrando em contato com sua verdadeira essência existem técnicas avançadas também para isso que eu já aplico em mim e meus clientes há mais de 10 anos e essas técnicas que eu falei aqui foi por cima mas vamos ter vídeos próprios para elas explicando para vocês e temos os cursos da gente que eu explico em bem mais detalhes pegando você na mão e te ensinando passo a passo da meditação e também da cura energética que eu tenho uma linha de meditação que eu desenvolvi Core Meditation e uma linha de cura energética Core Healing que é para curar traumas bloqueios medos etc Márcio Alexandre meditação terapias aqui para você no Power Awakening 42 dá um like nesse vídeo curta o vídeo e se inscreve para ver as próximas maravilhas aqui do nosso canal que ajudam as pessoas e compartilhe com o máximo de pessoas que estão sofrendo no mundo forte abraço e nosso mantra 110 e 42 milagres acontecem até mais é breve é breve é breve é breve é breve Obrigado.